Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gimente. Hoje vamos falar do Top 5 Ataque de Sucuri a outros animais mais tenso já registrado. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo e se você gosta de vídeo como esse, eu te convido a assistir nossos outros vídeos, beleza? Bora pro vídeo? Sucuri vs Boi No vídeo, a cobra tenta fazer um bezerro de almoço, mas para a infelicidade dela, ele escapa. Assista o vídeo. Cadê a ferramenta? Pra nós matar, senão não soca o bezerro não. Tem que matar. Sai daí, pai. Cuidado. É grande. Aí, ela tá na portada. Ela é menor que esse bezerro, pai. Ela pega um bezerro maior pra ela. Ela pega logo pro pescoço, né? É assim. Desculpe aí, de lá, começou a berrar um berrado de bebida. E a vaca ali, que goiando pra cá. E vou aqui, ó. Ela tá assustada. Ela tá vivo. Ela tá vivo. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Ela tá apertando o pescoço. Ela quebrou não. Ela bocou na pata dele aqui. Olha onde é que ela ficou. Ela acertou. Só que ela tá matando a gente. Ela tá enrolado o pescoço dele, ó. E ela com um bezerro desse? Não corre. Não engole tudo, hein? Não engole. Ó. O boi vai escapar, vai. Agora ela solta. Agora ela solta. Agora ela solta. Olha o tamanho. Olha o tamanho da bicha. Fala que não tem sucuri, que o sucuri não quer da gente. Olha isso aí, minha gente. Céu vivo. Direto do Pantanal, ó. Cadê o biólogo pra pegar a cobra, rapaz? É. Doze anos querendo ver se eu se curia aqui, ó. Foi realizei o sonho. Nunca tinha visto? Faz hora, hein? Faz cinco anos que eu filmei ela. E aí você... Que animal grande, rapaz. Será que... Hoje ela vai dormir com fome, né? Se eu tivesse com um short de banho aqui, eu mergulhava e pegava ela. Hein? Se eu tivesse com um short de banho, eu ia pegar ela agora. Acabar agora. Acabar agora. Acabar agora. Sucuri versus jacaré. Moradores do condomínio de Itapuranga, localizado em Ponta Negra, gravaram esse vídeo mostrando uma sucuri tentando engolir um jacaré. Assista. Sucuri versus javali. Comence? Comence? Acabar agora, as outras como... Nao. Masa é pensada mesmo. Comence, uma posição de puro Eu estou fazendo a 6m É! Não é este é um pouco mais de 1.0 A primeira coisa é só 1.0 Não tem uma pequena cintura Tem um pouco de 3m Não tem um pouco Não tem um pouco Não tem um pouco Esseー... Aquilar Tu acrí 물 de chico че introduces o carro Não! Nossa senhora é o carro Mas no vence-o Sim, agora vamos conversar Vou falar para vocês É muito bom Quem é que é que é que você pode comer? Você pode comer assim? Não é que eu não vou comer! Não vou comer! Eu não vou comer! E tem que ter mais de 100 mil reais Ah! Não pode fazer isso Não pode fazer isso Não pode fazer isso Não pode fazer isso Agora vamos fazer isso Nossa senhora já matou. Só se vai virar, não tá? Vá. Não, não vai. Vá. Vá, vem. 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 Sim, é claro que está em seguida. É assim que está em seguida. Sim, está em seguida. É um grande um pouco. É isso aí. Hoje é 22 de janeiro aqui na fazenda Araponga. A presepada que aconteceu aqui hoje. O sucuri pegou o bezerro e não deu conta de gulir. Nesse vídeo a cobra enrola no cão e tenta esmagá-lo se não fosse a ajuda de várias pessoas o cão não teria sobrevivido. Assista ao ataque. . o 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